Sucesso e que o vinho no Brasil venha buscar o seu espaço, como está buscando, graças muito ao trabalho que vocês ajudam nesse mercado. Hoje, para nós, realmente é um prazer especial trazer um produtor diferenciado, uma pessoa que dificilmente sai da Europa. Gravna é um projeto para nós realmente único. Você tem que ter na vida, tem que sobreviver, mas tem que ter algumas coisas que falem com o teu íntimo, que falem com os siglos. E isso é grave. É uma comunicação que toda a nossa equipe, não só Guilherme, é todo mundo, foi apaixonado por esse projeto. E é isso que faz as coisas andar. Em um país, vocês sabem, difícil como é o nosso, mas que eu acho que tem um espaço, não produz milhões de garrafas. Então, é um espaço específico e que, graças a Deus, está havendo uma correspondência e estamos contentes. Esses poucos, vamos chamar, não estrelas, porque estrelas dão um sentido, né? Mas pessoas diferenciadas que acreditamos que nós precisamos prestigiar porque é o que é uma realidade que dão vida ao ver, certo? E esse é um projeto. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma